O mata-mata da Copa está formado então, e o maneiro é que não está só formado como a gente já sabe o caminho de todas as seleções para uma pulseira final, né? Então tem a Holanda contra os Estados Unidos, que a gente comentou um pouquinho que seria um jogo um pouco mais equilibrado, a Argentina contra a Austrália, a Austrália é muito favorita, a Inglaterra contra a Senegal, a Inglaterra bem favoritinha também, a França acho que vai amassar a Polônia, já a Espanha que pega o Marrocos, que a Espanha deve ser favorita, mas tem que ficar ligada, e a gente tem um jogo entre Japão e Croácia que a gente comentou bastante ontem, que é assim, a Croácia em teoria é favorita, mas o Japão está aprontando cada uma, que é impossível cravar alguma coisa aqui, é absolutamente impossível, né? Mas eu queria focar nossa discussão agora nos jogos que foram definidos hoje, então hoje foram definidos os confrontos Brasil e Coreia do Sul, e Portugal e Suíça, tá? Eu vou dar a minha opinião e depois perguntar do Yuri, é o seguinte, a Coreia do Sul não fez uma boa Copa, tá? Eles ganharam hoje de Portugal, muito porque Portugal estava desinteressado e com um time praticamente todo reserva, e os caras deram a vida, tá? Eles deram a vida, eles entregaram a alma dentro de campo para conseguir arrancar essa vitória, mas as outras duas partidas do grupo, eles não tinham conseguido jogar bem, né? Então o fato, na minha modesta opinião, é que o Brasil é muito favorito, mas assim, também era muito favorito contra, sei lá, contra a Sérvia, contra a Suíça, e não foram jogos definitivamente tranquilos, né? O Brasil venceu e tal, mas não foram jogos assim que o Brasil passou o carro, então é bom ficar de olho aberto, mas eu acho que sinceramente, sem querer exicar o Brasa, é papo assim de 90% de chance do Brasil passar, porque o time da Coreia do Sul, ele é limitado, né? Ele joga de forma reativa, o Brasil é um time que defende muito bem, né? E assim, tudo pode acontecer, essa Copa do Mundo, ela tá pedindo, ela tá pedindo, ela tá mostrando que alguma seleção grande vai cair aqui, ó. Das oito partidas marcadas, a gente tem sete com favoritos claros. Nossa, minha tela ficou preta, achei que o computador tinha desligado. E é o seguinte, cara, desses sete, pelo menos uma ou duas seleções grandes vão cair. Eu praticamente não tenho dúvida quanto a isso, beleza? E a questão é que o Brasil tem que ficar ligado, mas acredito que é muito favorito. Já na outra partida, entre Portugal e Suíça, cara, a Suíça, ela tem um time que sabe defender, defendeu bem contra o Brasil em grande parte da partida, e ela também mostrou que ela sabe atacar. Hoje ela fez três gols na Sérvia e poderia ter metido mais, tá? Ela poderia ter feito mais gols na Sérvia, em bolo, perdeu pelo menos duas chances claríssimas. Então eu acho que é uma equipe que vai deixar Portugal jogar, vai defender melhor e vai tentar sair no contra-ataque. Aqui se Portugal não ficar ligado, se fizer uma partida abaixo do que a gente espera dos caras, como foi até contra Gana, Gana eles ganharam 3x2, mas vale lembrar, eles só foram ganhar no final da partida, porque Gana se assanhou em ir para o ataque igual doido e deixaram espaço para o Bruno Fernandes dar duas assistências brilhantes. Mas Portugal não fez um grande jogo naquele dia. E se ficaram, eu botei, olha o título da parada aqui em cima, cara. Nada a ver isso aqui, cara, mas enfim, deixa eu corrigir enquanto eu falo. Mas assim, se Portugal fizer uma partida como aquela, eu acredito que tem grande chance de tropeçar, então tem que ficar de olho atento, tá? E, cara, vê se o nosso querido Fernando Santos ajusta aquele time lá, porque, olha, tem muita gente criticando o Cristiano Ronaldo, o próprio Rafael Leão entrou hoje, a galera criticou o cara também, né? Um dos que era mais queridinho aí para ser titular naquela vaga na ponta esquerda. Então vamos ver como é que vai ser essa partida, mas assim, eu acredito que Portugal tem favoritismo, mas não é muito grande não, tá? É pique de 60 a 40, assim, no máximo, creio eu. Mas queria saber a opinião do meu amigo Yuri. É, como eu disse, esse jogo, depois de jogo do Brasil, é o jogo que eu vou mais estar esperando nesse mata-mata. Acho que é um jogo interessantíssimo. São duas equipes que têm muitas condições de fazer uma partida equilibrada e, ao mesmo tempo, com muito entretenimento, sabe? Porque, assim, Portugal tem vários jogadores muito bons e a Suíça, além de ser uma equipe bem redondinha, bem encaixada, não é um time retranqueiro, né? Então é um time muito ofensivo, é um time que ataca bastante, é um time que não tem medo de ir para cima de equipes que são mais fortes do que elas. Eles mostraram isso contra o Brasil. Por exemplo, se você compara os dois jogos que o Brasil fez com o time titular, contra a Sérvia e contra a Suíça, mas eu não tenho a menor dúvida de que a Sérvia foi muito mais uma pedra no sapato do que a Sérvia. Mesmo que, em um jogo, o Brasil tenha tido o Neymar e no outro, não. Então, acho que esse é o tipo de jogo, cara, que se Portugal mostrar os problemas coletivos que tem mostrado no trabalho do Fernando Santos ultimamente, vai dar ruim para eles. Sinceramente, eu não acho que esse é o tipo de jogo que Portugal vai conseguir escapar com um jogo ruim, não. Como, por exemplo, eles não conseguiram escapar da partida contra a Espanha na Nations League, que acabou eliminando eles da Nations. Eu acho que Portugal vai ter que se encaixar. Fernando Santos vai ter que definir um bom time titular para entrar, sem jogadores que não estão bem. E vai ser um jogaço, cara. Estou com muita expectativa mesmo. E eu acho que, sinceramente, quem passar para mim não vai ser Zebra, não. Sabe, se a Suíça passar, eu não vou chegar aqui e falar para os nossos amigos portugueses que foi uma surpresa o Portugal ser eliminado. Porque a gente está avisando aqui que a Suíça é um bom time e que Portugal é um time que tem problemas. Esse, ele... Todo mundo sabe disso, sabe? Assim, o pessoal do Portugal, eles mesmos reclamam para cacete da seleção do Portugal, de como ela é subaproveitada. Então, é uma seleção muito talentosa aqui no jogo que sabe. Então, acho que é um jogo bastante imprevisível. Agora, quanto ao jogo do Brasil, cara. É o que eu já adiantei, né? A diferença brutal do Brasil para a Coreia do Sul. Acho que mesmo que o Brasil jogasse com esse time reserva de hoje, ainda assim, teria mais chances de passar do que de ser eliminado. E com um time titular inteiro, cara, assim, especialmente se o Neymar voltar, a expectativa é muito alta que ele consiga voltar para esse jogo, nem que seja para jogar o segundo tempo. Provavelmente ele não vai ser titular, mas vai conseguir jogar há algum tempo. A diferença... Em todas as posições, acho que o único jogador que dá para você comparar ali é o som. E mesmo assim, assim, pô, você vai comparar o som, por exemplo, com o Vinícius Júnior. Acho que hoje escolher o Vinícius Júnior não é nenhum crime, sinceramente. Então, o Brasil é favoritaço, papo de 90% a 10%. E... Deve até golear. Se jogar o que sabe, se jogar o que tem capacidade. É, daí ontem a gente falou também um pouco da previsão do... Tipo assim, se o Brasil passar aqui, ele pega Japão ou Coreia, né? Desculpa, gente. Japão ou Croácia, né? E aí, só para a gente repetir novamente, porque teve a pergunta lá do nosso querido Caio Ribeiro. Ele perguntou se o Japão tem chances de passar pela Coreia. E se... Pela Croácia, de cara, errei de novo. E se passar... Com som na cabeça, né? E se passar, tu acha que... Que o Japão tem chance de aprontar para o Brasil? Se o Brasil passar também? Não, não. Acho que não, pô. Acho que... Nesse primeiro... Nessa chave de baixo, digamos assim... Acho que só a Croácia, cara. Que tem condições de competir com o Brasil. E... Quem sabe se engraçar e tentar eliminar o Brasil. Acho que as outras seleções... A diferença é muito grande, cara. E... E assim, o Brasil... Ele tem pouquíssimas derrotas com o Tite, cara. Pouquíssimas. Então, assim, é uma seleção que não é uma seleção de entregar vitória de bobeira. Porque jogou mal, sabe? Hoje, perdeu? Perdeu. Mas perdeu com o time reserva na situação. Já estava classificado. O jogo já não valia muita coisa. Quando o Brasil joga com o time titular e a Vera, cara. É muito difícil ser derrotado. Muito difícil mesmo. Teve algumas derrotas para a Argentina. Teve uma derrota para a Bélgica. Mas, no geral, é um time sólido pra cacete. E eu não acho que uma seleção... Que seleções tão inferiores quanto essas vão conseguir essa proeza.